Olá, pessoal, Lourival! Beleza, cara? Deixa eu mostrar aqui então, tá? Como é que ficou o segundo projetinho aí depois da visita. Esse daqui até o quarto tá nas medidas reais aqui, pelo menos dessa parte, tá? Aqui eu não fiz exatamente aqui embaixo não, mas aqui em cima sim, tá? Você tem um vão de 2,10 aí, tá? Entre as paredes. Aí, vamos lá. A gente vai entrar primeiro com o piso da cabine, tá? Depois, a parte traseira dela. A parte traseira já vai ter os módulos de encaixe. Tá vendo aqui, ó? Os módulos de encaixe. Depois, a gente vem com as paredes laterais encaixando ali no módulo traseiro e encaixando lá embaixo também, tá? Aquele espacinho na parede que a gente comentou, tá? Então, a primeira parede lateral, a segunda, a traseira, o piso, a parte frontal, tá bom? Com o vão aqui da porta, igual a gente comentou, um vão aqui, ó, de passagem de 60 centímetros, tá? Ó, pra você ver como é que ficou bacana a distância dela, ó. Então, um espaço aqui do lado, um outro espaço aqui do outro, ó, ela pega pouquíssima coisa ali da janela. Opa, deu um soluço aqui, dá uma desculpa aí. Depois, a parte do teto, que entra montando tudo, né? E depois, a gente vai entrar com a porta, né? A porta e a janelinha ali, tá? Então, a porta, ó, vou fazer a porta aqui com o modelo dela fechada. Tá? Então, a porta, ela vai ficar sobreposta ali. Deixa eu tirar o teto aqui, ó. Rapaz, no computador é fácil fazer essas coisas, né? A gente tira e coloca os negócios aqui. Belezinha. Então, assim, ó, a porta, ó, a parte do isolamento vai ficar no mesmo nível da parede, ó. Tá? E, quando a gente, é, abrir a porta, o que você vai ver vai ser uma porta desse jeito aqui, ó. Tá? Deixa eu vir aqui em cima, tá vendo? Ó, a dobradiça dela vai ficar aqui, então, por isso que eu preciso fazer essa parte estrutural. E é isso, cara. Eu achei que ficou bacana aqui. Agora, na segunda-feira, a gente já começa já a fazer essas partes estruturais aqui. E fazer a pré-montagem dela aí. Beleza? Cara, qualquer dúvida aí, me chama, me liga. Mas é isso, cara. Até então do que a gente conversou. Eu fiquei hoje aqui, praticamente aqui, depois do almoço até agora aqui, pra fazer esse projeto aqui pra você. Beleza, cara? Valeu. Com Deus aí, boa noite. Desculpa o horário do vídeo aí. Tchau, tchau.